Audiobook Yung, o Monge Guerreiro, A Ameaça do Exército de Manchas Azuis, Capítulo 1, Sobreviva, Parte 5 Ao prestar atenção nos arredores, percebo dois animais espreitando. Não consigo definir se são lobos ou cachorros selvagens. Os pelos são cinza e roxo escuro. O focinho é longo e os dentes pontiagudos estão expostos. Os dois estão na minha frente, me encarando e rosnando. Ambos se aproximam aos poucos, enquanto seus pelos de trás do pescoço e das costas ficam eriçados. Ando dois passos para o lado, mudando para um terreno melhor, e escuto um leve farfalhar vindo de trás, um pouco acima de onde estou. Viro-me rapidamente, a tempo de proteger a garganta do ataque de um terceiro lobo que faz uma emboscada. Aproveitando o impulso de seu salto, giro meu corpo e uso as duas mãos para agarrar os pelos da fera e arremessá-la com força contra o chão do lado oposto. O animal torce a pata com a queda. Nesse momento, percebo que um dos lobos está mordendo minha perna direita. Graças à proteção improvisada nas canelas, seus dentes não chegam a perfurar profundamente os músculos. O terceiro lobo avança frontalmente. Dou um passo atrás rapidamente com a perna esquerda para esquivar-me do ataque do último e aproveito o desequilíbrio causado no que estava em minha perna direita para desferir um chute de esquerda na lateral de seu corpo, um pouco atrás de onde ficam as últimas costelas. Um ganido alto se segue enquanto ele solta minha perna, confirmando o sucesso do ataque. A luta selvagem continua quando o único agressor intacto salta na altura do meu abdômen. Uso um tapa lateral enquanto esquivo para o lado e aproveito a posição para desferir mais um chute no abdômen da fera. Mais um ganido seguido por um recuo. O primeiro lobo, que havia sido arremessado, se afasta, mancando com uma das patas dianteiras dobrada no alto. Percebendo a fraqueza dos meus oponentes, surge um calor que sobe direto para a cabeça e instintivamente libera um grito estridente com toda a força, punhos cerrados, peito aberto e dentes à mostra. Perfuro a alma dos meus oponentes com o olhar. Rapidamente, os três batem em retirada com a cabeça baixa e o rabo entre as patas. Respirando com força, acompanho com o olhar a trajetória de fuga dos meus oponentes. Levo um tempo até retornar ao juízo normal. O que foi aquilo? Aquele comportamento selvagem parecia repreensível na visão dos patriarcas. Contudo, sinto ser uma manifestação sincera do fundo da minha alma. Não posso ignorar a força dos nossos instintos primitivos. Eu sinto-me forte, vivo. Será que não é melhor canalizar essa energia ao invés de suprimi-la? Recompanho-me, arrumo as proteções tortas, roupas rasgadas e lavo os arranhões na perna e na mão. E, em seguida, continuo-me a jornada ao lado do rio. Vez ou outra, encontro árvores frutíferas e pequenos animais bebendo água ou espreitando escondidos. Perto daquele riacho, a vida cresce abundante em todos os sentidos. A noite chega mais uma vez, e nenhum sinal de seres humanos. Que floresta gigantesca! Passo a noite, afastado do rio, para evitar ser visto por animais famintos. Estou com bastante fome. Parece que as frutas que encontro não são o suficiente para todas as necessidades do meu corpo. Segue-se mais um sono leve, com sonhos que remetem aos últimos dias. Abro os olhos, repentinamente, ao ouvir um som assustador, uma respiração ofegante seguida de alguns grunidos, espreito por entre os galhos do arbusto mais próximo para identificar a origem daquele som. Vejo ao longe um enorme urso se movendo próximo à margem do rio e olhando para a água. O grande ser peludo disfere uma patada na água. Na segunda patada, um peixe de 30 centímetros é arremessado para a margem. Não havia percebido que o rio estava bem mais espesso do que antes. O urso parece feliz ao terminar de abater e comer sua presa. Quando começo a ter certo sentimento de ternura em relação àquele ser que parecia uma pelúcia gigante, ele olha em minha direção. O coração palpita fortemente e só um pensamento vem. Ferrou! Ficarei o mais imóvel possível com a esperança de que ele não venha. Minha esperança se concretiza e percebo um som de passos pesados vindo de um ponto um pouco mais à esquerda de onde estou. Outro urso de coloração mais escura sai da mata, ficando só em duas patas e rugindo. O momento é assustador. O gigante peludo que comia o peixe também se levanta e ambos se aproximam, trocando olhares e grunidos. Parece ser a minha chance. Esgueirando-me lentamente para longe da confusão, ando bem abaixado, me afastando um pouco do rio, à procura de algum lugar mais protegido da visão dos dois monstros que continuam a se ameaçar mutuamente. É quando me deparo com uma árvore que tem um arranhão bem grande, do tamanho da pata de um urso. Talvez sejam marcas de uma batalha, ou talvez uma forma que eles usam para marcar território. Continuo a me afastar e, aos poucos, acelero o passo. Minha intenção agora é circundar essa região e alcançar o rio mais à frente. Espero não encontrar mais nenhum ursinho carinhoso como esses até lá. Mal termino o meu pensamento e avisto mais um urso marrom a uns 50 metros de distância dirigindo-se para o rio. Como a visibilidade está boa devido à distância entre as árvores, consigo ver coisas que, provavelmente, uns dois dias atrás, só perceberia quando fosse tarde demais. Continuo a me mover com cautela para longe do território dos ursos. Caminharei por um tempo e, mais à frente, tentarei encontrar o rio novamente. Depois de um bom tempo andando, começo a mudar o rumo para voltar à minha rota original, próximo ao rio. Quando a tensão começa a baixar, percebo que a perna ferida está doendo. Os dentes do lobo não penetraram profundamente, mas o arranhão na pele incomoda mais do que antes. Sento-me e desprendo as proteções de cima do arranhão. Em volta da ferida está um pouco inchado e com um tom bem avermelhado. Deixo a região aberta para não continuar roçando nas fibras vegetais e decido descansar um pouco. Avisto uma árvore com pequenas frutinhas vermelhas e decido sentar a seu pé enquanto provo esse novo sabor. A fruta não é doce e tem uma espécie de sica, além de ser levemente azeda. Mal não deve fazer. Após comer algumas, deito-me no chão e acabo por cochilar um pouco. Acordo num susto, com falta de ar. Meu rosto arde. Olho para os meus braços que estão vermelhos. Será a alergia? Será que as frutas são venenosas? Preciso chegar logo ao rio. Talvez beber água ajude. Ando rapidamente na direção que suponho ser minha salvação. Algumas horas depois, o sol começa a desaparecer no horizonte e nada de eu encontrar água. Provavelmente, cochilei mais do que devia. Inchaço, calor, falta de ar. Com a escuridão se alastrando e meu estado piorando, minha percepção dos arredores diminui. E se tiver que fugir ou me defender agora, agora eu estou vulnerável. Continuo caminhando de espírito armado. Machuco-me algumas vezes em galhos, raízes e pedras. Quando estou para sentar e desistir, avisto uma luz de esperança. Parece ser uma fogueira a uns 300 metros dali. Perfeito! Achei gente! Talvez possa me ajudar! Caminho apressadamente e cada vez mais ofegante em direção à luz distante. Ao chegar mais perto, fico com receio de ser algum perigo. A lembrança dos dois homens cachorro que queriam se aproveitar de minha situação para me atacar me deixa um pouco ressabiado. Parte da minha ingenuidade se foi devido ao evento traumático. Decido por uma aproximação lenta para verificar antes do que se trata. Serão pessoas boas? Criaturas cachorro? Bandidos? Está curtindo essa história? Então baixe a sua amostra grátis do e-book no site oficial da Amazon. O link está na descrição desse vídeo.